Fala galera, beleza? Aqui que fala é o AliArts, tô aqui com o site Camelô Online, tá patrocinando esse vídeo aí pra nós E galera, seguinte, olha, facas do CSGO Carambit estão vendendo aí pra vocês com um preço incrível R$34,90 e liberaram um cupom aqui pro canal, só pros inscritos que vierem e comprarem O primeiro link da descrição, você entra, é a facinha aí do CSGO, só que na vida real aí pra vocês Apenas R$34,90 mais 10% de desconto aí, utilizando AliArts aqui no site, galera Lembrando que você tem que criar a conta, sua conta aqui no site, certinho, e-mail, sobrenome, senha e fechou Você vem aqui, olha a qualidade do produto, galera, insana, insana, velho Olha, a Questão Wave, a Black, tem a Azul aqui, uma Fade, nossa, mano, olha esse aqui, um monte de facas eles têm, velho Tem muita, muita quantidade de facas, então vem aqui, adiciona no carrinho, compra ela e ajuda o canal aí também, beleza? Tamo junto e bora pro vídeo Beleza, ganhou o round Tô sabendo Não! NOOOOOO Tá aí, tá aí. Abre. Mano, ia na faca. O cara, porra, puxou a arma, velho. Não, não, pera aí, guarda-feira. Não vem, não vem. Não vem a lastrada, não, guarda. Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. 34 HP e um sonho. Oh! Last one low, 20 health. You got it, you got it, you got it. Close. Die, Marota, deno bom, chefe, Kai, Kai. Bye! Foi mal, foi mal. Vai ter um AW em Moscou, velho. Vou mangar. Vou mangar de novo. Dá pé, dá pé, Moog, dá pé. Porra, de flecha é essa, mano? Dá pé. 30 segundos, porra. Ali, ali. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Meu Deus, Moog. Foi mal, foi mal, rapaziada. Não entregui a bomba. Tá avançado aí. Mais um B. A B é minha, velho. A B é minha, velho. A B é a WP, cabeça. A B é a WP, cabeça. Galera, quiser vir B, eu já matei os três, tá? Tô aí, tô aí, tô aí. Tô aí, velho. Tô aí, tudo, só dois, não ficou bom. Calma, eu tô na sua parte, gente. Tem meio falso com a P. Tá, tá, galera. Tem mais um, com a B. E outro bom. Não, vai pra 5 quadros. Tá, xoxa, xoxa. Ah, olha esse moleque, é muito ruim, velho. Campanagem. Boa, dois, hein? Boa, BRN. Tamo junto. Se ganhar a liga, LCL, não sobe pra... Eu não jogo Diamond porque tem que pôr o Delay na live. Mano, eu não... Delay na live pra mim estragar a experiência com as... Assim não, né, caralho? Assim é foda. O cara vai voar, porra? Vai vir nego costas, né, velho? Tá com uma misera. Um, um, um... Palácio. MEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! Cheitado, 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 cheitado. Cheitado, cheitado. Tá aqui na minha direita. Cabecinha, cabecinha. Virou. AAAAAA! Caralho! Cheitado, mano, que faco. Corte-se fora! Não tem ninguém meio. Tem rato? Palácio Miado. Meio, cuidado. Meio. L, L. L Alp. Faça o liga, faça o liga pra seu jungle. Jungle. Caralho, como é que é uma bola? Eu nem vi esse cara! WTF? Pô, o cara nunca vai ganhar com o Manito. O cara nunca vai ganhar com o Manito no time, velho. Cala a boca, mano. Nunca vai ganhar com o Manito no time. Cala a boca, imundo! Vou te buscar na Argentina! Vou te buscar na Argentina, fila da puta! Vou matar a tua mãe, de prazer arrombado! Pumão! 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 Paria, velho. Pumão! Eu falei que tu tinha zicado antes do... Eu vou ganhar essa porra! Vai! Então vamos ganhar, chefe! Peraí, porra! Pumão! Eu não peguei... Não pqa, vai ter, eu não ganho! Pumão é brilho... O目 de fala dessa psa das Eu tinha um alto Onde veio? Onde veio? Onde veio? Foda! 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 Microfone mutado Microfone ativado Wow! Vamos, baby! Ela acha que tá acabando mais, aí você tem a captura de jogo Precisando do eixo Foda-se NOO NOOOO É isso, papai É isso, papai Caralho Ai, ai, ai Vou até trazer uma medicinal pra tu Ahahahah Ahahahah Two out mid, two out mid Out mid I'm blind, I don't know Oh what? He's in B, in B, in B, in B I'm running in, I'm going in Not deep, I'll double stack I'm cornering, I'm cornering him The long corner is still calm Dude, I was completely blind No, I knew, but I knew you'd get the kill That's why I threw the flash They were blind too, that's what's important, you know? I'll play mid B, by the way I will play B I lost him in the smoke I lost two I lost another one I lost him Ah, it's real time It's real time It's real time Fire in the hole Fire in the hole Flashback What the hell? Oh Sada, oh Sada, oh Sada Oh Sada, oh Sada Oh Sada Oh Sada, oh Sada, o que você tá falando, Sada? Oh Sada Oh Sada, oh Sada, oh Sada Oh Sada, oh Sada Tchau, tchau.